Dicas de negócios e serviços, dicas importantes que você vale a pena conferir. Voltar a estudar, fazer a faculdade, a sua universidade, como fazer, de que forma. Ensino à distância veio para te mostrar que isso é possível dentro do seu tempo e estudar quando você pode. Confira agora a Leonor Moreno do Polo Nipe Atibaia com ótimas dicas para nós aqui do Cine Cultura. E hoje no Cine Cultura temos muito mais o Polo Nipe Atibaia. Como sempre o Polo Nipe traz novidades, tem a Leonor Moreno, que é uma das tutoras aqui do Polo Nipe. Leonor, fale para nós sobre o curso de pedagogia semipresencial que o Polo Nipe trouxe. Como sempre inovando e nos presenteando de Atibaia região com novidades, né Leonor? Isso mesmo, a gente está super feliz, porque a Unipe então disponibilizou essa modalidade aqui para o nosso polo, porque a gente possui uma estrutura compatível com essa modalidade, então estamos iniciando pedagogia agora no modelo semipresencial. Quantas aulas são por semana? Quando você fala semipresencial, eu tenho que vir de segunda a sexta também ou não? São alguns dias da semana e como é a metodologia de ensino? Se diferencia tanto do EAD? Então, é assim, o aluno vai ter tudo o que o aluno EAD tem, então ele vai ter o mesmo acesso à plataforma do que faz o EAD, né? Porém, ele tem uma aula semanal. Então, uma vez por semana ele tem aula. Então, ele vem ao Polo, né? Ele tem aula, essa aula é online com o professor lá da nossa central, né? Aqui, a gente está ligado, tecnologicamente falando, né? A gente está ligado também num chat, onde esse aluno consegue interagir com esse professor, então ele faz perguntas e o professor de lá responde, né? Que legal! E acompanhado por um tutor com formação específica, então já é uma tutora nossa aqui, que é a Denise do Polo, que o pessoal que faz pedagogia já conhece, que está com a gente desde o início do Polo e ela está acompanhando. E esse professor, como numa aula lá que você estivesse assistindo, ele interage com o aluno, né? Então, ele dá um pouco de matéria e aí, de repente, ele pega e faz uma pergunta, joga alguma coisa. Aí, o que acontece? O tutor trabalha essa questão ali com o grupo, né? Individualmente ou em grupo. E manda essa resposta para ele, que interage com o grupo. Então, é bem bacana, né? Porque existem alguns semipresenciais que, na verdade, o aluno vem ao Polo, mas assiste uma aula gravada. Não, o nosso é uma aula ao vivo, que realmente o aluno interage com aquele professor, através de tecnologia. Tem alguns alunos que ele teria o perfil para o presencial. É um aluno que gosta de estar em contato com o professor, é um aluno que gosta daquele convívio universitário, porém, ele não tem aquele tempo. Ele não consegue ir de segunda a sexta na aula. Ou, de repente, ele está com o orçamento meio apertado, porque, lógico, que um curso presencial envolve outros custos. Então, ele é mais caro, né? A Unip tem todas as modalidades. Mas, então, aí, esse é o pacote certo para ele. Por quê? Ele vai ter a mesma flexibilidade, porque aí ele só precisa vir uma vez por semana no Polo. E os demais, ele assiste de onde ele estiver, quando ele quiser, através do ambiente virtual. E mesmo aquela aula que ele acabou assistindo online, ele vai poder ver no ambiente virtual quantas vezes ele quiser. Outra coisa, ele tem tudo que o outro aluno tem, ele vai ter a mesma apostila para ele poder baixar no computador dele. Aí, de repente, ele vai viajar no final de semana, não tem internet. Mas ele baixou a apostila, baixou os slides da aula, dá para estudar. A tutoria 24 horas, ele também tem, porque, gente, isso é espetacular quando o Unip oferece. Essa tutoria 24 horas, então, você foi estudar a uma da manhã, muita gente não tem tempo, é a oportunidade que ele tem. Ele tem a tutoria 24 horas para tirar qualquer dúvida. Também continua com a tutoria 24 horas, já vi 0800 funcionando. Exatamente, 0800, mesmo do celular, 24 horas, 7 dias por semana. E todos os dias aqui no Polo, ele tem tutoria presencial. Então, se ele vem, ele pode tirar dúvidas do ambiente virtual com o tutor. Mesmo se ele pode vir, usar o laboratório aqui para assistir, não tem o computador. Então, não consigo ir todo dia na universidade, mas não tem o computador. Eu tenho mais, tenho vários alunos que não têm o computador e eles vêm e estudam aqui no Polo. Mas ele vem ao horário que ele pode e fica o tempo que ele pode. Diferente do presencial, que ele vai ter falta e tal. Essa oportunidade que a tecnologia dá hoje, é fantástico, Leonor. Acho que se anos atrás tivesse tido essa oportunidade, tanta gente quer voltar a estudar, tem aquele sonho de se formar, de ter uma faculdade e a tecnologia proporciona isso hoje. E a Unip está sabendo trabalhar muito bem com essa questão. Exato, porque não é uma questão de você falar que o ensino à distância ou o semipresencial é melhor do que o presencial. Não existe isso, não para a Unip. Ela dá o grau de importância igual para as três modalidades. Então, é você encontrar aquilo que casa mais com você. O polo aqui de Atibaia está muito bem classificado entre os polos da Unip, né? Acho que vale a pena de citar isso. É isso mesmo, né? Existe uma classificação aí dos polos e o polo Unip é classificado como polo diamante, né? Então... Aqui é Atibaia, gente. Pertinho. Olha lá. Ficou até vermelha. Leonor, muito obrigado por participar do Cine Cultura mais uma vez e passar essa informação para quem está em casa, ok? Processo seletivo. Quando acontece? O que é o processo seletivo? É o vestibular, gente. Então, está aberto, né? O processo seletivo do EAD e do semipresencial, ele tem também flexibilidade. Então, você marca o horário que você quer fazer o seu vestibular. Esse domingo tem vestibular tradicional, mas você pode marcar o dia que você quiser, no horário também melhor para você. Você quer deixar passar o carnaval, começar em março, há condições? Ainda há condições, né? A gente ainda tem vestibular até 17 de fevereiro. Então, pode vir, faz, é uma redação. Pode aguardar, a gente tem tutoria aqui direto no polo, então vai aguardar a correção e já saber se passou ou não passou e poder se matricular e começar. Bora começar ainda esse mês. Demoro. Obrigado, Leonor. Ok, eu que agradeço e vem para cá conhecer a gente. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há seis anos é top no mercado profissional. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. O processo seletivo 2018 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida.